vai Oliver parte para o ataque ele está driblando está driblando o jogador do Flamengo ele notou que os jogadores do Flamengo não estão muito aquecidos que ótimo Oliver está tentando um lançamento sensacional que grande jogada de ataque do São Paulo será que eles vão pegar o primeiro gol? não vou perder essa olha lá, olha lá eles estão subindo de cabeça a bola acaba sobrando e ela sobe, 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 sobe lá em cima Oliver está correndo em direção a ela Oliver sobe em direção a bola ele vai tentar o arremate que gol! gol de Oliver para o São Paulo sensacional Oliver, Oliver, Oliver amém! amém um Obrigado.